Depois de muito convencimento, ela está gravando comigo. É fazer um de chique hoje. Não, e já com as tendências, porque ela não é boba, ela já está de franja. Ah, eu gosto de ser franja. Eu sempre gostei de ser franja de babado. Ela está linda esse vestido. Sabe? E é uma coisa que eu sempre gostei. E estando ou não estando na moda, eu sempre sei o que é bom. Mas as gurias aqui na Iber sabem tudo, né? Gente, mas hoje o recado é muito bom. Então prestem atenção. As gurias já deram uma pincelada semana passada da liquidação, né? A gente até mostrou a liquidação já aproveitando com as tendências do inverno, com as coisas do inverno. Agora a gente vai mostrar coisas aleatórias, porque tu que selecionou. Eu que selecionei. Talvez peças que elas nunca tenham visto. Exatamente. Por isso que é bom um outro olhar. Por isso que a gente queria que tu gravasse hoje e escolhesse, porque sempre um olhar de fora é diferente. Mas eu só gravo se elas estão juntos. Porque a gente aqui, eu e a Alie, já estamos acostumadas com as coisas. Então é melhor olhar. Então, minha escolha é 50% de desconto à vista e 30% a prazo. Ah, eu adoro esse vestido. Também nesse vestido. Olha a combinação de cores. Não, e ela é graça. Eu já vou dizer os números. Esse aqui é 48, mas veste uns 50 porque ele é muito linhado. Não, e ele é lindo. Esse regatão aqui tá bárbaro, fresquinho. A gente sai arrumada, que eu acho que isso que é importante. Porque tudo é peça única agora, né? Esse aqui eu adorei também. Esse é um amor. Esse aqui... E o marinho sempre caiu. Também é um 48, esse aqui, ó. Não, e esse aqui é um vestido que depois tu bota ele com uma bota. E ele a cintura cabe. Ele fica lindo, né? Porque o volume, o babado só começa bem embaixo. Então ele não agrega volume. Exatamente. Essa é uma outra peça que eu acho que é um super investimento. É um macacão. Esse macacão. Aliás, eu tenho esse modelo de macacão aqui da River. Um preto e um poá de preto e branco. Exatamente. E eu uso o que vocês não têm, noção. E esse aqui é tipo um crepezinho, não é malha. Então é uma roupa mais arrumada. Uma outra peça que eu separei foi este blazer aqui mais alongado, em linho, listradinho de rosa com branco. O rosa, ele vem com força total em todas as suas tonalidades. E esse aqui eu acho que é uma peça legal pra tu usar com jeans, uma t-shirt, por cima de um vestido. Ah, sempre com tudo. Tu usa sempre. É, eu acho que isso aqui, essa outra roupa também é de barato. Isso aqui eu achei lindo de morrer. Olha que estampa linda, cara. E olha que chique, gente. Botar assim, depois um blazer branco ou marinho. Não, e o marinho com o rosê é uma combinação muito elegante, não é? Chique, chique, né? Aqui também outra combinação. Isso aqui eu acho maravilhoso. Eu também. Olha aí o que é o corte, ó. Ele é tipo uma pariô, ele dá uma ideia de pariô, mas as listras são desencontradas. Ela é uma planta curta, uma... É, eu achei lindo isso aqui. É, eu também acho que eu... Isso aqui dá aquela afinada, né? E essa combinação de cores eu acho muito feliz. Olha aqui, chique. Maravilha. Maravilha. Tá vendo, né? Né? Agora, gente... E aqui? Morram com essa saia maravilhosa. Essa saia é uma graça, doutor. Olha aqui, ela é uma malha. É. Tá? Parece até um tricôzinho com essa amarração aqui, que eu acho que dá uma atualizada. Eu também gosto. E eu separei essa de short, que dá pra usar ela, amarrada, dá pra usar o aflado. Olha que amor, essa mulher, Carmen. Não. Olha aqui, até colou o sapato hoje. Ah, tá perfeita. Olha aqui. Acho que eu vou ter que sair assim, ó. Ai, gente, tem mais... E uma coisa que eu amo... Deixa eu até mostrar uma outra peça também, que eu acho bem elegante. Essa blusa aqui, ó. Eu acho que... Tá linda. Super chique. Vamos trazer a nossa saia. Mas, olha aqui, ó. Com esse amarrado. É que a Lili, ela é uma mulher chique. Ela acha muito elegante. Então, quando se fala em peças, assim, que trazem mais sofisticação... Ah, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Ficou lindo, Lili. E assim, ó, gente, tem muito mais. Isso aqui é só uma amostrinha do que tem. A vantagem da gente comprar aqui na Iber é que tu sabe que tá comprando peças de muita qualidade. É, gente. Uma modelagem maravilhosa, porque essa, esse... é uma... Vocês buscam sempre por modelagens bonitas. É, é verdade. Primeiro, porque as gurias têm muita corrida com moda e eu acho que isso faz toda a diferença. Ah, eu acho que uma roupa com bom caimento é o que faz a diferença, né, Carmen? Porque... É, a roupa da Iber não é uma roupa descartável. Não. Todas as peças que eu tenho da Iber, eu ainda tenho. E continuam usando, né, Carmen? Eu continuo usando. É bem isso. Não agrega tudo da forma. Ou cores, as gurias têm esse cuidado de a gente ter peças duráveis. É, exatamente. Falamos tudo, né, eu acho. E esperamos vocês. Esperamos vocês aqui, então, porque quem chega primeiro, é claro que você vai do melhor. É, porque agora tem pouca numeração, assim. Então tem que ficar antenado. É isso aí. A Iber fica aqui na 24 de outubro, quase do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. É isso aí.